Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, eu tô aqui com o cara deixando porque eu tava editando a parte onde o Álvaro termina com a Esmeralda. O seu nome merecido ficar sem elando. Coitado, ele saiu chorando. No vídeo de hoje eu vou trazer a parte 34 da história de Esmeralda e José Armando. Antes de mais, deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito. Ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos que eu vou postar e vamos pro vídeo. A foto do Dr. José Armando quando pequeno é idêntico ao José Rodolfo. Foi minha mãe que pôs essa foto. Realmente, eu não sei onde tiraram essa foto, mas tá parecendo mesmo. Mas realmente o José Rodolfo é muito parecido com o pai. E quando crescer vai se parecer mais. Esses olhos grandes e escuros, bem diferentes de você e do Dr. Álvaro. Coitado do Álvaro, depois do que eu assisti agora no final. Eu não sei se eu vou odiar ele mais. Esse é um dos motivos pelo qual eu não quero esconder o verdadeiro pai dele ao José Armando. Vai ser muito difícil o Dr. Álvaro aceitar. Ele tem que aceitar, não foi ele que fez. Não dá pra tapar o sol com a peneira. Os filhos puxam os pais. Esse menino é parecido com o pai dele em tudo. Ai, não é pra tanto, vai. Ele não parece com ninguém. Eu espero que não. Tomara que ele não seja um menino volúvel. Adivinha que o papai comprou pra você? Pirulito. Por favor. Doce antes do jantar, depois ele não vai comer. O menino não sabe nem abrir o pirulito, ele vai comer. Prometi esse doce pra ele. Eu já vou. Vou, não se incomode. E vai embora sou eu. Boa noite. O momento, coitado do Álvaro, anda assim, aparece e some com raiva. Só vem aí, entra e sai. Aqui é a armadeira do José Armando. Me desculpa, eu sempre trocando o nome dele. Você quer que eu peço pro negros te buscar? Não precisa, Jacinta. Mesmo eu vou trazer os joelhos. Corre, Jacinta. Que o homem ficou com raiva também. Vai chamar o coitado do José Armando. Isso assim. Vem com o papai. Não! Oh, meu Deus. Me dá tua mão, filho. Desespero da Fátima. A piscina é rasinha. O José Armando perdeu de joelho. Não pode ficar andando sozinho. Tem que aprender a andar sozinho. Foi, tia. Pronto. Agora, do nada, a outra vai começar a chorar. O que você tem? Me perdoa. Perdoar de quê? Eu lembrei de que eu fiz a esmeralda cair. Quem é que tá aí? O Sabiá agora grudou no José Armando, não sai mais perto dele. Sou eu, doutor. Bobo, Sabiá. Tô dando presente aqui pro senhor. Obrigado, Sabiá. Doutor, tá que nem a minha rainha. Doutor, é o pai do esmeraldi. Ai, gente, eu já tô tão sentimental. Eu sei onde é que o Sabiá mora. Tadinho, ele tá um mãozinho. Tenho que cuidar muito bem do senhor. Tá bom, Sabiá. Então vem comigo. E o meu neto, como está? Ele tá ótimo, você é isso. E o José Armando? Na mesma, né, mulher? Só gritando por você lá e você não vai lá ver ele. Continua na mesma. Não quer fazer nada pra se recuperar. Eu vou ao escritório, preciso dar uns telefonemas. Então, mãe, o que você acha? José Armando é uma tristeza tão grande. A mulher já tá ruim, só chorando. Aí a mãe dela vai contar essas coisas e aí ela vai chorar mesmo. Ele não quer melhorar. Já que assim estará pagando por todo o mal que fez a você. José Armando, no começo da novela, era um mulherengo. Pegava todo mundo. Marcelo até que enfim... Estava ocupado. Você falou, doutor Valdir, ele vai atender o José Armando? É o que eu quero. E assim, já tá preocupada com ele depois do fora que ele deu neve? Não se toca não, velho. O teimoso do José Armando recusa vir a São Felipe. Aquele idiota tá pensando em pagar o mal que fez a Esmeralda. Ah, Patrícia, o José Armando tá arrependido porque rejeitou o próprio filho. O bichinho do Esmeraldinho cresceu sem pai, ficou um ano sem e agora quer ser pai. Pra mim, querendo apertar a pena na Esmeralda. A Esmeralda é uma mulher boa. Ela tá noiva do Alba. Vai cumprir a promessa de se casar com ele. Ela gosta de ficar atormentando a vida do José Armando. Que eu tô aumentando, gente. Pelo amor de Deus, porque eu nunca vi o José Armando antes que eu ia atrás dela. Agora é o que ele tá fazendo. Até agora ela não se casou. Por causa do acidente. Se ela quisesse, ela teria se casado imediatamente. Essa mulherzinha não passa de uma hipócrita. Patrícia, não venha falar mal da Esmeralda na minha frente. É, Patrícia, eu acho melhor você se afetar, viu? Nem o Marcelo quer ficar do seu lado. Ele é sensato, né, minha querida? Por que você defende essa mulher? Será que ela também conquistou? A Esmeralda é uma mulher maravilhosa. Tenho certeza que o homem que se casar com ela é muito feliz. Como você defende essa mulher? Poderia até pensar que também tá afim dela. O bichinho não se conforma que o José Armando nunca é... Ela tá inventando até isso agora. Coitada do Marcelo. Por que você pode pensar uma coisa dessa? Mulherzinha passa de uma fingida. Por que você, ao invés de ficar ofendendo a Esmeralda, não admite de uma vez por todas que perdeu o José Armando? Olha bem pra você. Você é uma mulher inteligente. É uma... Pois é, Marcelo, não desconselha essa mulher aí que ela tá precisando, viu? Pessoa independente. Não pega. É um sonho que não deu certo. Esqueça o que passou. José Armando te admirava. Só que quando você conheceu ele, tava magoado. José Armando nunca deixou de amar a Esmeralda. A atriz nunca se apaixonou e quando se apaixonou fez tanta loucura. Meu Deus. Quanto tempo ele pretende ficar lá na fazenda? Eu não sei. Eu não perco a fé. Ele vai se recuperar. Pra você eu posso contar uma coisa. Não consigo parar de pensar no José Armando. Não consegue parar porque ele gosta dele, né, querida? Simples. Eu sei como é triste viver entre as sombras. Desejo esse mal pra ninguém, muito menos pro José Armando. Nós não podemos fazer nada. Vamos entregar tudo nas mãos de Deus. Deixa ele lá, pensando se realmente vale a pena ficar cego. Porque Deus me livre. Se eu brinco, podia voltar a enxergar. E você? Como é que se sente há poucos dias do seu casamento? Bem. Eu espero que seja muito bom pra você. Não quero que você sofra mais. Tanto que a Esmeralda sofre a sua nova, ela deveria ser a sofrência de Esmeralda. Como é que você fica andando por aí com o Sabiá? Perigoso. Perigoso por quê? O Sabiá é um homem muito estranho. Ele conhece essa região melhor do que ninguém. Mas ele é um homem idoso. Pois é, Fátima, por isso que eu queria saber onde é que ele mora. Será que ele mora no mato? Exatamente por isso. Ele é uma pessoa cuidadosa. Muito obrigado por ter conseguido. Quando você quer que viajemos pra fazenda? Quando chegar lá o José Armando vai falar não. Só vamos perder a viagem gastando gasolina. Tá cara, viu? O doutor Valdir pediu pra nós dois fôssemos vê-lo. E acha que talvez dessa vez a presença de vocês não ajude muito. O médico pensa assim? Coitada da minha mãe. Esmeralda fingindo que tá sofrendo pela mãe. Sofrendo pelo José Armando e não admite. Ela ficou muito triste com o que o Marcelo disse. Pois é. Você concorda com ele? Olha, Esmeralda, a minha opinião não importa. Como não importa? Não importa, Esmeralda, porque ele vai dizer que o José Armando tá fazendo drama. Sim, mas... Você também examinou o José Armando e sabe o que tá acontecendo com ele. Sabe qual seria o melhor tratamento do José Armando agora? Você. Até amanhã. Tô falando que ultimamente o Alvaro só anda assim. Ele chega e já sai com raiva, correndo. A Esmeralda devia se sentir assim. Silêncio da noite. Ela deve ter sentido essa tristeza. Quantas noites você ficou assim? Pois é, coitada bichinha com o fio no bucho. Gente, tá escuro assim, tá? Porque eu fechei a janela pra ficar melhor pra Júlia assistir. Esse é o meu castigo. Sofrer o que você sofreu. Olha, doutorzinho, se o senhor quiser ficar aqui sozinho... Fica aí sozinho, segue a cobra morda no cu. Olha, meu Deus do céu. Eu vou embora. Volto aqui depois pra te pegar. Quero saber. Já estou indo, que depois eu volto. Ai, meu amor. A novela tá acabando e o José Rodolfo não cresce de jeito nenhum. Tá do mesmo tamanho desde o começo da novela. Olha só quem chegou. Onde é que você foi? Eu fui visitar a irmã Piedade, mas ela não tava. O que você queria com ela? Que ela me dissesse, padre, eu posso me confessar. E aí, Esmeralda, conta pra gente que você vai confessar, vai dizer que ainda é o José Armando. Por que você não perguntou isso pra sua mãe? Perguntar o quê pra sua mãe? Eu fui visitar a irmã Piedade, indicar um padre pra eu me confessar. Do jeito que eu sou, acho que eu não contaria minhas coisas nem pra um padre. Ficaria com vergonha dele contar pra alguém. Vamos falar com o padre Mariano. Através dela foi o que eu conheci. Tá bom, mãe. Você tem notícias do Marcelo? Quando pretendem ver o José Armando? Lá ver ele é fácil. Eu quero ver trazer ele pra cá, porque ele não vem. O Marcelo e os outros médicos já foram pra fazenda. Ele já deve até estar chegando lá. Esmeralda. O senhor do Nadal tá entrando depressão já. Doutorzinho, o que aconteceu? Armando, com licença, visita pra você. Meu personagem preferido da novela é o Marcelo, gente. Sério, era muita gente boa. Eu não quero falar com ninguém. Sou eu, José Armando. Marcelo. Vim com o doutor Valdir e a doutora Maura. Eu tenho a todo lado, porque ele não quer falar com ninguém, vai ter que sair todo mundo. Muito prazer, doutor. Prazer. Marcelo nos explicou o seu caso. Nós estamos aqui pra ajudá-lo. Eu agradeço o trabalho de vocês terem vindo, mas eu não preciso de ajuda. Tô falando que ele não queria, só foram gastar gasolina e tá cara, viu? É possível que sua cegueira seja passageira. Mas se não for tratada a tempo, nunca mais se recupere a visão. Eu não me importo. Se esse for o meu destino, eu aceito. Mas o senhor... Que destino, pelo amor de Deus, meu filho. É só tu fazer esse exame e volta a enxergar. Tu quer ficar assim, porque tu quer. O senhor é um homem muito jovem. Um médico brilhante. Se dá por vencido antes mesmo de lutar. Eu não quero lutar. Lutar pra quê, né? José Armando Câncer. Da preguiça. Esse é um castigo por todo o mal que eu fiz. Seus pais depositaram toda a confiança deles em mim. Se eles não conseguiram convencer, ele imagina vocês. Insista, doutor. Vim pra cá em busca de paz. Eu não vou voltar pra São Felipe. Eu vou aguardar a sua decisão. Precisa nem esperar, vai ser não. Eu acompanho o senhor. Eu não entendo esse seu desejo de querer se castigar. Todos nós cometemos erros. O importante é reconhecer... É tarde demais pra corrigir os meus erros. Nunca é tarde demais. Pois é, mulher. Dá uns com seleção pra ver se entra na cabeça dele. Porque, olha, tá me dando dó. Tem uns que me dá raiva. Que vale o meu arrependimento se eu perdi o que eu mais amava? Com o tempo você esquece esse amor. Não no meu caso. Doutora, por favor, deixe de ficar sozinho agora. Mas pense no que eu disse. Não vai pensar não, mulher. E aí entrou pelo ouvido, saiu pelo outro. Vida é muito bonita e tem que ser vivida. Você desse jeito está morrendo em vida. José Armando está desanimado. Ele não quer nada. Esqueçamos que ele existe. Deixei ele lá uma semana esquecido pra você ver se ele não vai querer voltar a encerrar rapidinho. Você não sabe como eu me senti quando me separei dele. Ele não sente mais aquele desespero de antes? Não. Ele está conformado? Eu não diria conformado. Conformado não, meu filho. Ele desistiu mesmo. Não está nem aí mais pra vida. Ele acha que o sofrimento é um castigo merecido. Por isso rejeita nosso carinho e nossa presença. Ele está destruindo a si mesmo. Esmeralda, coitada, daqui a pouco vai ficar de cabelo branco. Tanto preocupada que está. Posso te ajudar em alguma coisa? Obrigado, não precisa. Pelo amor de Deus, José Armando, deixa eu te ajudar. Eu agradeço, Barra. Ele até que está saindo bem, gente. Se arrumando, colocando sapato, sem enxergar nada. Gostei de ver. Tenho que aprender a me virar sozinho. A Esmeralda não andava por aí. A Esmeralda nasceu cego. Mesmo assim, quando ela veio morar aqui, ela se sentia perdida. Pois é, ela só andava onde ela conhecia. E você ficou cego tem uns quatro dias e já está querendo andar só. Sem contar que a Dona Fátima tornava a vida dela impossível. Já bem que agora ela está arrependida. Você sabe me dizer se a Esmeralda já se casou? Ai, gente, é melhor dizer que já casou para ver se ele supera logo. Ficar dizendo que ele não casou, ele queria esperança. Não casou. Então você me faz um favor. Quando você souber de alguma coisa, me diga. Para quê? Eu quero saber. Se ela decidir não se casar, se ela quiser ficar com você. Filha, se ela ficar com ele, ele enxerga na hora. Parece que acontece um milagre. Só se for por pena de mim. E se for por amor? Eu não mereço o amor da Esmeralda. Eu mereço ficar sozinha. Mas não está certo o que o José Armando está fazendo. É, mulher, isso todo mundo sabe. Mas pergunta se ele está nem aí, se é certo ou não. Ele acha que assim vai se redimir de todas as suas culpas. Pedir-se que o dia que souber, ele é realmente feliz. Só ele vai se sentir em paz. Você vai esquecer de falar que ele só vai ficar em paz, minha filha, quando você estiver com ele? Porque o negócio está triste, viu? Eu acredito, sinceramente. Quer que você seja muito feliz com o Álvaro. Primeira vez que o José Armando expressa esse desejo. Ele está expressando mulher porque não tem mais jeito. Ele mudou muito, minha filha. É um homem mais generoso, menos egoísta. Ele quem insistiu que nós viéssemos logo para quer, nós estejamos ao seu lado. Aí, Esmeralda, seus pais já estão aí. Estão na hora de chamar o Álvaro para casar. Vê se você quer, né? Não quer. Até o casamento. O que está pensando, minha filha? O José Armando está facilitando as coisas para mim. Eu tenho que agradecer. Talvez agora ele te ame mais do que nunca. Coitada da Esmeralda, já está se sentindo mal e só ouvindo essas coisas. Desculpe, minha filha. Não devia dizer isso, só te faz sofrer. Aliás, essa é uma das preocupações do José Armando. Eu não sei se a Branca está querendo deixar a Esmeralda bem ou mal, porque está falando umas coisas que, coitada. Não deixar mais você sofrer. Como ele mudou, o José Armando se amou de uma maneira obsessiva. Você gostaria que isso continuasse? Ela está tão triste que ele deixou ela em paz que eu acho que ela gostaria sim, viu? Estou com saudade já. Sim? Não. Seria um absurdo. O melhor seria que ele deixasse de me amar para sempre. Você está doida para voltar para ele e ficar falando essas ideias? Gente, eu não sei nem se eu estou me enxergando aí nesse escuro. Minha filha, você tem certeza que vai ser feliz ao lado do Alva? Pense bem, minha filha. Acho que a Esmeralda não está nem pensando, viu, Branca? Ela só vai casar e já era. Está nem aí. Eu sei que você é agradecida a ele. Existem outras coisas que pesam muito na balança. Eu sei o quanto o José Armando te fez mal. Foi mal nisso, viu, Branca? Quando eu lembro, chega a me dar um estresse. Eu tenho um dó dele, mas quando eu lembro o que ele fez com ela também, me passa a dó. Eu também sei o quanto ele ama. É para amor você. Minha filha, pense bem. Pense no que você vai fazer com a sua vida. Esmeralda estava fazendo, o Colosio queria que ela fizesse com ele por gratidão. E ela está querendo fazer com o Álvaro e vai entender, né? Falou com o meu pai? Pelo que ele me contou, o José Armando está se recusando a fazer os exames. A única coisa que ele quer é ficar sozinho. Pois é, por isso tem que deixar o sol para ver se ele realmente quer ficar cego. Esquece dele uma semana para ver se ele não quer enxergar. Não, Esmeralda, não tem mais nada para a gente fazer. Acho que agora o certo seria deixar esse assunto de lado e pensar somente nos dois. Onde você se... Esmeralda é bom demais, tem empregado para brincar com a cria. Vai eu deixar aqui na cama dois minutos para ver se ela não está gritando aí no seu mano. Você vai ficar para o almoço? Não, tenho que falar com aquele meu amigo que vai me substituir no hospital. Já pensou, Esmeralda? Um mês inteirinho só para nós dois. Esmeralda fez uma cara tipo, uuuh, adorei. Sério, ela está muito desanimada para esse casamento. O que eu faço, meu Deus? O que eu faço? Bem feito, a mulher não esperou o cara ir embora. Esperava cinco minutos para começar a chorar, pelo menos. E a Álvaro, você já vai? Já, dona Branca. Até logo. Você está chorando. É, agora a Esmeralda não esconde mais não. Foi pegando flagra chorando. Não aconteceu uma coisa entre você e o Álvaro? Não, mãe. Não foi nada. Mas minha filha me pareceu tão sério. Você está chorando por quê? Você está triste. Nossa, Branca, você foi perceber agora que ela está triste? Estou assim, por quê, meu amor? Porque eu ainda amo o José Armando. Coitada, né, gente? Passou por tanta coisa e ainda ama ele do mesmo jeito. Coloquei ele no bercinho. Minha filha, eu sei o quanto vai ser difícil você conversar sobre isso tudo com o Álvaro. Está muito difícil que ela vai casar com ele, mas não vai falar. Você parece que está com medo dele. Mas eu, seu pai, nós vamos ajudar você a enfrentar essa situação. Eu não vou dizer nada, mãe. Eu não posso. Pode, minha filha. Lógico que pode. Você só não pode casar sem amor. O que você está querendo fazer? Não pode é se casar com o Álvaro. Eu não posso abandoná-lo. Você vai ser tão infeliz. Eu devo muito carinho e gratidão para o Álvaro. Sinto que eu devo pagar por tudo que ele fez por mim. Meu Deus, você está doida. Está querendo fazer o que o Malavé queria que ela fizesse. O José Armando ama você. Ele precisa de você. Mas ele não estava do meu lado quando eu mais precisei. Eu não posso pagar a bondade do Álvaro com o meu egoísmo. Que egoísmo é? Você está doida. Você vai casar com ele sem querer. Gente, a Julia não deixa eu reagir mais. Você não pode sacrificar a sua vida. Tem sentimentos que valem tanto ou mais do que o amor. A gratidão, a lealdade. Você fala essas coisas e está bem feliz, viu? Chega a felicidade estampando na sua cara. Esmeralda, minha filha, não pense que eu estou me intrometendo na sua vida. Mas eu só vou repetir o que a sua mãe disse. Pense muito bem na decisão que você vai tomar. Até agora eu estou tentando entender o que ela vai fazer, sério. Tipo, ela vai casar com ele, mano. Se ele não termina... Depois de tudo que você passou, eu sofreria muito se você não fosse feliz. E você acha que eu seria feliz deixando o Álvaro? Mas ele pode esquecer você. Pois é, melhor do que ficar os dois juntos e sofrer. Um do lado, outro do outro, né? E amar outra mulher. O Álvaro me amou quando eu era uma mulher cega, abandonada com o filho. E abandonada, inclusive, pelo próprio pai. Às vezes eu me pergunto o que teria sido do José Rodolfo e de mim sem o Álvaro. Ia estar viva do mesmo jeito, mulher, porque você não precisou dele pra nada. Você criou o menino sozinho. Ele deu a luz pros meus olhos. Ele passou a noite toda do meu lado. E você pensou no menino? Ele também ama o Álvaro como se fosse pai dele. Então você já decidiu. Já, pai. E hoje foi a última vez que eu chorei pelo José Armando. Mulher, não fale isso que você não cumpre. Aqui está para cima da casa de show. É vermelho, azul. Toda hora muda de cor. Nossa, minha filha. Mas quanto brinquedo novo. Eu vou ficar várias semanas ausente. Desmeralda parece eu. Quando vou numa loja eu só trago coisa pra Júlia. Eu esqueço até de mim agora, gente. Ele vai sentir minha falta. Nem todos os brinquedos do mundo substituíram o seu amor de mãe. E nem o amor do pai dele. Mãe, por favor, não me fale mais nisso. Vamos começar uma vida nova. Tem que falar, mulher. Tem que falar pra você se tocar, que você nem do Álvaro gosta e quer casar com ele. Eu preciso da ajuda de você. Tem razão, minha filha. Me desculpa. Eu nunca mais falo nada. Boa noite. Chegou, gente. É o grande momento. Oi, Álvaro. Tava te esperando, Álvaro. Tudo que eu comprei pro José Rodolfo. Que brinquedos são esses? Comprei pra ele não sentir minha falta quando nós viajarmos. Sei não, viu? Vocês vão viajar. Eu acho que vai moer pra vocês, Miralda. Que bom. É? Na fazenda você vai poder encher ele de pedrinha. Você vai crescer forte, saudável. Eu acho que está na hora dele comer. Até a Branca percebeu que o negócio não tá bom. Já vai carregar o menino. E assim vocês podem conversar. Fica com Deus. Gente, tá dando adeus. Será que vai sumir? O seu amigo vai te substituir lá no hospital? Eu não consegui falar com ele. Seus erros. Eu cancelei uma. Cancelou? Vou viajar sozinho. Não vai haver mais casamento. É, Esmeralda, acabou. Agora você pode ir pra fazenda à vontade. Você tá brincando comigo? Não. Nunca falei tão sério na minha vida. Mas por quê? Eu não quero que você se sacrifique por mim. Mas não é nenhum sacrifício. Eu sei que é. Por que você tá me dizendo isso? Tá dizendo que ia terminar, né, minha filha? Você ainda não percebeu? Alguma vez eu fui fria, desinteressada por você? Não. Você sempre foi uma noiva apaixonada. Nós tivemos muitos problemas. Futuro... Eu e você não temos futuro. Até que enfim, né, Álvaro? Você percebeu isso. Ela apaixonada por outra, ela ia ficar com você muito. Esmeralda. Por que você tá me dizendo isso? Eu te demonstrei de mil maneiras o meu carinho, a minha admiração. E aí, gente, vocês já casaram por admiração? Porque geralmente a gente se casa por amor, né? Eu reconheço tudo isso. Então por que você tá me dizendo que não vai mais ter casamento? Eu não entendo. Eu fiz alguma coisa que te magoou? Conscientemente não. Talvez sem querer. Mas então se foi assim, desculpa. Desculpa pelo quê? Pelo amor de Deus, porque você não amou ele? Não é questão de se desculpar. Eu senti que você não me ama. Ontem, depois que eu me despedi de você, e vi você abraçando José Rodolfo. E chorando. É, Esmeralda, dessa vez não tem como negar, viu? Vai ter que falar a verdade. Quando será que eles irão se casar? Talvez eles já estejam casados. Agora a Esmeralda deve estar feliz e bem longe daqui. Você deveria estar contente, mas na verdade eu não tava nem um pouco feliz. Realmente, me viu a sua grandada com cara de cu. Ainda bem que você percebeu, né? Não, Álvaro. Sinto pena do José Armando por tudo que ele tá passando. Eu sei como é triste ser cego. Você ainda ama o José Armando e quer estar do lado dele pra consolá-lo. Não diga isso. A Esmeralda parece que não sabe de quem gosta, se é do Álvaro José Armando. Só chorando agora. Deixe que algumas lágrimas estraguem tudo que há entre nós. Eu sinto muito. Eu espero que a Esmeralda seja feliz. Eu me afastei da vida dela pra isso acontecer. Mas por que me dói tanto? Porque você queria estar no lugar do Álvaro, né? Você queria ser um noivo simples. Pensar que iria ser feliz comigo. Do que você me disse, eu tô me sentindo culpada. Não tô te recriminando. Tem uma coisa muito bonita em tudo isso. Um grande amor que se nega a morrer. Realmente, viu? Tem mais de um ano que ele se gosta e nunca deixar de se gostar. Amém? O mesmo jeito. Acho que até mais. Você não vai se deitar? Não. Já é tarde, meu filho. Por que você fica tanto tempo sentado e vai falar com ninguém? Fico pensando, sonhando. Mas vai se deitar e fica mais fácil de sonhar. Fica sonhando aí e caia da cadeira. Sonhando com o quê? Estava imaginando que teria sido que não tivesse abandonado a Esmeralda. Ela teria superado com o Álvaro, mas ele não teria se apaixonado por ela, porque eu estaria com ela. Nós dois, eu e ele, continuaríamos sendo bons amigos. Não sei não, viu? Eu acho que ele se apaixonou foi no começo, lá quando viu ela. Eu estaria do lado da Esmeralda quando o José Rodolfo, ele cresceria junto comigo. Nós todos estaríamos muito felizes. Tenho razão. O teu sofrimento teria sido evitado. Ela não vai mais precisar chorar, porque agora ela tá feliz. Quanto a mim, só me resta a tristeza. Tem horas que eu tenho dó de José Armando, tem horas que não. Quando eu lembro que ele fez com a Esmeralda, passa a dó. Você é um grande homem. Se preocupa comigo. Sempre foi tão leal comigo. Eu não sou esse homem perfeito. Nenhuma pessoa leal. Você é assim. Tem coisas que você não sabe. Coisas que eu escondi de você. Do que você tá falando? Ah, mulher, ele tá falando que mentia pra você também. Novidade. Quando o José Armando soube que o doutor Malavé estava no hospital, ele foi até o quarto do doutor Malavé e o ameaçou. Se o doutor Malavé fizesse algum mal contra você, ele ia ter que se ver com o José Armando. Eu não fiz nada, porque você pediu que eu não fizesse. José Armando foi mais corajoso. É, isso eu tenho que concordar, né, meu filho? Você fazia tudo o que a Esmeralda mandava. Nem enfrentar o Malavé, você foi. Essa atitude dele o deixaria bem diante de você. Por isso eu te escondi. E depois ele me falou que queria reconhecer o José Rodolfo. E eu também menti. O José Armando se ofereceu pra reconhecer o José Rodolfo e me pediu pra falar pra você. Pronto, Maralda, agora você pode terminar com ele. Ele mentiu pra você. E eu não fiz nada. Deixei as coisas se complicarem. Há pouco tempo, desmenti o José Armando na cara dele. Tá vendo, Esmeralda? Eu sou esse homem impecável. Pois é, Álvaro. É raríssimo um homem que não mente. Não existe. Eu também errei por ciúme, por amor. Agora você entende. Não mereço esse seu sacrifício. Pode me deixar sem remorso nenhum. Eu não falei que ela tava casando por gratidão, gente. Eu falei aí num comentário. Não sei quem foi, mas ela tava casando por gratidão. Eu te amo. Mas eu não te amo mais do que o José Armando. A raiva e o desespero que ele sente por perder você. Prova um imu enquanto ele te ama. E se recusou a tratar da cegueira. Porque te fez sofrer. Porque não tem mais você. Tá se castigando, Esmeralda. O Álvaro Atonesão dizia que era adrano o José Armando. Agora tá defendendo ele. Tô entendendo mais nada. Por ter destruído a sua vida e a dele. Um amor assim merece respeito. Eu também não queria que você se casasse por gratidão. Sabendo que você ama outro. Não chora. O que ele mais precisa é você do lado dele. Enfim, gente. É isso. Eu espero muito que vocês estejam gostando. Essa é a parte onde eu comecei a chorar no começo do vídeo lá. Vocês só vão ver o Álvaro chorando no próximo capítulo. Eu fiquei muito triste, gente. Chorei. Enfim, né? Mas fazer o quê? Antes de mais nada, deixa o like pra saber que vocês gostaram. Se inscreve no canal se não for inscrito. Ative o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto. E até o próximo vídeo onde vocês vão ver o Álvaro chorando. Vão chorar comigo.